TV Informativo, aqui o Vale se vê. Ontem o atual ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que já foi presidente do Banco Central no governo Lula, fez um anúncio que eu espero sinceramente que seja mais um aviso para o Congresso que um amaciamento, uma espécie de aviso prévio para a opinião pública de que um aumento de impostos se avizinha. Espero também que tenha sido um alerta para a população, para que esta pressione o Congresso a não se animar com a ideia mais fácil para resolver o problema de caixa, que é exatamente a via do aumento de impostos. Impostos temos que chegar, aliás, temos demais, em quantidade e em tamanho de alíquotas. O que precisamos é de impostos menores, menos burocráticos e menos sonegáveis. Afinal, não é segredo para ninguém que nós temos basicamente duas espécies de sonegador. Aquele que não precisa, mas sonega porque aumenta seus lucros, normalmente as grandes empresas. E temos aquele pequeno empresário, normalmente iniciante ou em crise, que sonega para sobreviver. Sonega como única alternativa para a sobrevivência de sua empresa e dos empregos que ainda consegue manter, apesar da fúria arrecadatória dos governos. A outra saída, também anunciada pelo ministro, é o corte de gastos públicos. Só que isso nunca agrada nem o executivo, nem o legislativo e, normalmente, não agrada também o eleitor menos informado. E este é, por sua vez, o alvo dos políticos muito informados. Corte de gastos, que, aliás, não foi o ponto forte dos governos anteriores, que, mal intencionados ou entusiasmados pela nossa frágil estabilidade e crescimento econômico, não hesitaram em criar o PAC-2, quando o 1 mal estava saindo do papel e indo para as licitações. Não mediram esforços para termos aqui não só uma Copa do Mundo, mas também uma Olimpíada, como se fôssemos um país rico, sem problemas de saúde, saneamento básico, segurança e, principalmente, educação. Aquilo mais parecia uma propaganda de guerra dos regimes fechados, como os dos países comunistas, ou de governos religiosos, que exaltam seus pequenos programas sociais e escondem todo o resto da verdade, inclusive privando sua população de ter acesso à informação, aos meios de comunicação, inclusive à internet. Aí tudo fica parecendo aquela maravilha da propaganda política dos candidatos da situação em épocas de eleições. Já vimos muito esse filme. Só que o que eu quero ver é corte de gastos exatamente na política, na estrutura arcaica, cara e inoperante dos serviços públicos, dos legislativos, com menos deputados e senadores, com menores salários e menos mordomias, com maior e melhor gestão, para termos hospitais, postos de saúde e UPAs que funcionem na propaganda e na realidade, presídios que segurem e recuperem os presos, com base na disciplina e no trabalho, que ao menos torne o sistema o mais próximo possível do autossustentável, e escolas que eduquem, de preferência em dois turnos, com base sólida e também com ênfase na disciplina e no civismo, para formar profissionais e cidadãos e não somente cativar eleitores. Então, minha gente, vamos ficar atentos, vigilantes e lembrar de um dos lemas das últimas manifestações das ruas, ainda que patrocinado por empresários, que é aquela ideia de que o povo não vai pagar o pato. Antes de aumentar impostos, que nossos governantes e demais políticos provem que realmente querem acabar com roubalheiras, com a má gestão, com os privilégios de quem está na corte e dos que querem chegar lá. Dependendo do rumo das coisas lá por cima, talvez seja a hora de voltar para as ruas, antes que o início dessa batalha caia no esquecimento. Até a próxima!